Alguma vez você já se perguntou por que temos essa imperiosa necessidade de passar para os outros essa nossa visão? Principalmente as pessoas que estão mais próximas de nós, as pessoas da qual nós temos ainda alguma familiaridade, quase sempre uma familiaridade muito mais sustentada nas experiências do passado do que em qualquer familiaridade de expressão de pensamento em maneira de ser? Eu já me debrucei bastante sobre isso e percebi no meu próprio movimento, como no movimento de várias pessoas em volta, que isso não é nada mais, nada menos do que o nosso medo de ficarmos só com essa percepção de mundo. Não é um real bem-querer que nós temos pelo outro, de que ele possa despertar para isso. É muito mais ainda um resquício dessa estrutura egocêntrica que abomina a possibilidade de ficar só porque se percebe sem autossuficiência psíquica. Então, a gente quer trazer todo mundo para isso aqui. É que todo mundo olhe, mas não por causa de realmente libertar o outro, mas sim de continuar mantendo a gente prisioneiro junto com outros prisioneiros.